A conexão aqui, beleza? No quarto, eu vou ter que melhorar um pouquinho depois com um aparelho que traz o Wi-Fi, fica melhor que a conexão do Wi-Fi aqui no quarto dos animais. Então a gente vai alimentar as slings nesse vídeo, eu vou dar um tempinho, eu avisei aqui alguma das galera que tava com a gente juntinho já no jogo lá do Call of Duty, a gente tava fazendo um live lá, jogando videogame, então vou esperar a galera chegar um pouquinho aqui, quando eu tiver no mínimo de algumas pessoas assistindo aqui, a gente vai começar. Beleza? Então vou colocar aqui, eu já falei um pouquinho porque a galera que depois vai vir assistir o vídeo não ficar esperando muito tempo assim pra que comece o vídeo. Mas vou esperar chegar um pessoal aqui, mais ou menos uns 10, 20 pessoas, chegando as duas primeiras pessoas agora, oi, oi, oi. Então a gente vai alimentar as slings aqui pra quem tá chegando agora, que não estava no live do videogame, então eu avisei lá que eu estaria fazendo um live, mas a gente vai alimentar as slings aqui pra vocês curtirem um pouquinho. Então a gente tem as slings que estão aqui, tem alguns grilos, a gente vai alimentar, vou esperar um pouquinho a galera chegar um pouco mais, não tanto assim, e a gente vai começar, tá certo? Vou só dar um tempinho, 3 pessoas agora, vou chegar, mais ou menos uns... Chegar no mínimo uns 15, 20 pessoas aí. Salve, e aí... E aí, Kaique, beleza? Suave! Tudo isso aqui tranquilo, a gente só tá esperando a galerinha chegar mais. Pode fazer, pode fazer, vamos com as perguntas aí, eu tô esperando perguntas, vamos, 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 vamos. Pode fazer, mano. Então no momento aí que você faz aí, eu tô aqui preparando, o legal é que as perguntas aparecem aqui na tela, e eu não tô com um tripézinho assim, como é que a alimentação das slings é a alimentação dos corais. Oi, Samuel, bom dia. Olha, as slings são as tarântulas bebezinhas, né? Então a gente tem várias aqui, que são bem pequenininhas. E a gente vai fazer a alimentação delas, a gente vai fazer a alimentação delas com comida que seja menor do que elas, né? Então grilos, tenebrios, outros alimentos, sejam bem pequenininhos. Normais, os grilos são as melhores opções, né? Porque eles são super pequenos e fáceis de matar. Porque o exoesqueleto deles é sempre bem fácil, das tarântulas grampiar pequenininha. Então a gente alimenta bastante grilos, assim, no começo. Os outros alimentos se tornam bastante grandes. Então a gente tem alguns grilos aqui, a gente vai alimentar. E sobre a sua pergunta sobre os corais, eu acho que os corais, assim, eu não entendo muito em termos de como é a... Eles estão tudo fechados agora, porque já tá de noite aqui, a luz tá apagada. Mas eu acho que ele é mais da forma que eles funcionam, né? Como se fossem plantas vivas. Assim, no aquário de, vamos dizer assim, um aquário de água doce, né? A gente tem as plantinhas que crescem e tudo, então eu acho que é quase que fosse da mesma forma. Mas os corais estão tudo apagados agora. E meus alimentos, os corais, o alimento tá tudo aqui em cima. Comida de peixe mesmo, elas comem. Eu tenho um zooplankton, né? Que tá aqui. Cálcio. E tem um alimento que eu não tô agora, no momento, que eu fiz uma ordem. Que é um pozinho que a gente mistura na água. E daí a gente pega uma seringa e a gente joga em cima dos corais. E se alimenta eles bastante. Os peixes palhaços estão ali. O peixe leão tá ali. Daí a gente tem o nosso tang que tá escondido ali. A moreia tá escondida também. Ali no cantinho, eu acho. Ela gosta de ficar nessa área aqui. Então a gente pega, tá esperando chegar alguns materiais pra gente alimentar melhor. Eu penso em comprar várias tarântulas diferentes. Bastante. Deixa eu ver aqui. Eu respondi um pouquinho aqui. Tô tendo a responder todo mundo aqui. Os corais são incríveis, mano. Tem uns corais que... Chega em tempo de ver. Vai ver. Tá começando ainda aqui. Como você alimentar os insetos para os seus animais. Então, aqui em cima. Eu tenho os meus... Eu tenho baratas da cabeça vermelha. Eu tenho aqui dúbias. Ali em cima eu tenho dúbias pequenininhas. E eu tenho red races que estão ali. Aqui eu tô com alguns grilos. Aqui tem um pedaço de batata. Vocês podem ver que eles estão comendo. Batata, normalmente cenoura. E de vez em quando mesmo eu acabo comprando... Como é que fala? É uma ração que é feita exatamente para os alimentos. Para insetos, né? Que se alimenta. E faz eles ficarem gordinhos. E se alimenta os animais. Eu, no momento, eu não estou alimentando essas baratas daqui. Que são as baratas da cabeça vermelha, né? Love a Deus, eu quero bastante. O Kelly tá procriando algumas virem algumas agora. Então, eu quero muito. Então, eu vou ver quanto é o preço. Sou bastante delicado. Elas não vivem muito. Mas eu vou... Eu acho bastante. Elas são bastante invocadas. Oi, Major. Boa noite. Então, aqui eu tenho as baratas da cabeça vermelha, né? Eu vou depois mostrar para vocês, talvez. E elas eu não alimento nos animais. Eu só estou procriando agora para realmente ter bastante filete no futuro. E eu alimento elas. Ração de cachorro. Tem uma grande polêmica em termos de ração de cachorro, de gato para as baratas, né? Porque essa ração, ela não é feita para répteas. Ela é feita para cachorros. Então, muitas pessoas vão falar que é normal. E algumas pessoas veterinárias e todas vão falar que não é bem. E, no momento, vai dar de boa para os seus répteas. Mas, com o tempo, vai dar mal. Ou seja, com o tempo, você meio que está envenenando o seu réptil. Porque o sistema dele não é feito para digerir comida de cachorro. A Sônia... Deixa eu ver. Se a minha conexão ficar de boa, dá para ver a Sônia. A Sônia está aqui. Não sei se a conexão vai cair. A Sônia está aqui, ó. Beleza? Está ali, ó. Mas, bom, vocês... Para quem odeia a marata, vocês vão ver as baratas depois. A Sônia está ali, ó. O potinho da água dela está cheio. Se der certo e a conexão ficar de boa, a gente vai alimentar a Sônia também. Tentar alimentar ela ali. A gente tem várias coisas. Tem vários projetos que a gente tem que fazer. Olha quem está lá de fora aqui. Os Leopardo dos Geckos. A gente tem um vídeo especial, beleza? Sobre os Leopardo dos Geckos. Que a gente vai fazer em termos de custo. Como as dicas. O que eu gosto, o que eu não gosto. Vai ser um vídeo super legal que eu estou trabalhando. Galera, eu tive que estar realmente trabalhando em várias coisas. Mas é complicado. Mas esses carinhas aqui é legal de falar sobre eles. Porque eles estão legalizados no Brasil. Não sei se estou no Brasil, mas estão legalizados. Só que custam dinheiro no Brasil. Acho que quase cerca de R$2.000, R$2.500. Mas já tem nove pessoas aqui. Eu vou começar. Vai ser um pouquinho difícil para mim. Porque vocês podem ver que o céu lá pesa bastante. E eu vou tentar alimentar as nossas Slings. Então eu comprei um negocinho para segurar a comida delas melhor aqui. O outro estava quebrado. Não joguei fora. Só tenho que realmente soldar ele de novo. Você tem animais normais, tipo cachorro e gato. Eu não tenho por causa de espaço. Eu quero bastante um cachorro. Mas eu não tenho espaço na casa agora no momento. Eu não tenho como colocar o cachorro aqui. Porque ele pode bater nas coisas e derrubar. E deixa eu colocar aqui no meio. Para não cair. Está vendo? É difícil fazer tudo com uma mão só. Eu vou abrir aqui. Essa daqui. E eu tenho o nome das tarântulas aqui embaixo para vocês verem. Essa aqui é a Quilobracas fibriaras. É uma tarântula que está aqui. É uma tarântula que é do mundo antigo. Para quem está chegando agora aqui. O mundo antigo é o que a gente refere às tarântulas. Que são asiáticas, da África. E Itália. Só que eu não tenho ainda. Mas eu quero bastante. Bastante. Vocês vêm com essas tarântulas brasileiras. E eu fico aqui com... Eu quero bastante. Então eu vou pegar. Tentar aqui. Na melhor forma possível. De pegar um grilo aqui. Peguei. Headshot. Como eu faço nos meus jogos. Beleza? E a gente vai colocar aqui em cima. Não sei se vai atrapalhar a luz. Nem nada. Eu vou colocar só aqui. Vai chamar a atenção dela. Ela vai sair com tudo. Para pegar. Vocês vão ver agora o que eu passo. Quando eu estou gravando meus vídeos. Beleza? Alimenta nas tarântulas. Porque vocês vão pensar que é algo de 5 minutinhos. Ou jogou o grilo. Já pegou. Já deu o bote. Não. De vez em quando. Tipo a tarântula fica olhando para o grilo. E... Nossa. Eu fico aqui um tempão. Aí eu tenho que fazer. Tipo assim. Gravo um vídeo de 40 minutos. Para a gente ganhar aquele ataque. Nossa. É louco. Já já ela vem. Cara. Eu estou chamando a atenção aqui. Não. Galera. Me fala como é que está a conexão. Isso é super importante para mim. Porque eu estou no quarto aqui dos animais. Eu não tenho a maquininha ainda do i5 aqui para... Está ruim, né? Não está tão... Então eu tenho que ajeitar isso depois. Eu tenho que comprar uma... É quem mexe lá. Aí isso aí eu não sei. Sem comentários. Levar uma mordida ao vivo vai ficar para a história. Principalmente que eu estou com o celular na mão aqui. E utilizando uma mão só para alimentar. Ela está aqui já. Está vendo o que eu passo? Eu passo aqui o tempo todo. É quando eu fico gravando. E o grilo fica numa... Eu não vou me mexer. Eu não vou me mexer. Esses caras. Aí eu não me meto não. Aí, mano. Fica só. Ok. Fiquei um olhando para o outro. Ninguém dá bote. Nem nada. Agora eu vi um bote. Já era para o grilo. Bom. O grilo entrou em pânico aqui. Modo de pânico. Igual eu entro quando estou levando um tiro no Warzone. Aí eu tenho que fazer o seguinte. Trazer o grilo novamente. Para esse lado aqui. Será que ela não vai querer comer? De vez em quando é assim como eu falo. As tarântulas elas param de comer. O grilo é um pouquinho grande. Olha só. Eu não sei se está focando. Eu tenho que tirar também. De certa distância. Porque. Eu acho que a câmera até aqui no live. Ela faz. Quantas vitórias no Warzone. São o maior noob. Eu nunca joguei tanto Warzone assim. Eu tenho poucas. Talvez 20. 29. Não tenho. Muita vitória no Warzone. Eu sou. Eu gosto de jogar mais multiplayer assim. Tipo. É. Mata-mata. É. Como é que fala aquele jogo? O Search and Destroy. Que é o. Mano. Desplantar a bombinha lá. Aí. 18 pessoas agora. Chegou agora. Você não está perdendo nada. Está. É. O primeiro alimento. Primeira vez aqui. Primeira tarântula. Que a gente está alimentando. E está nisso aí. Está ficando isso. A gente fica aqui. Tipo. Com o celular na mão. Tem que comprar o tripézinho aqui. Fazer encomenda. E a gente fica aqui um tempão. Aí fica aqui. Ninguém se mexe. Rainbow Six. Eu nunca joguei. Nunca joguei Rainbow Six. Ué. Vocês. Meu primo fica. O tempo todo. Me chamando para jogar. Aí. Aqui. Eu tenho que fazer o seguinte. Não quero assustar ela. Mas. Eu mexo um pouquinho aqui. Vou mexer de qualquer jeito. Porque eu quero ver se a luz. Olha o que eu fiz. Assustei ela. Não deu. Eu tenho go live. A gente vai tentar alimentar ela. Só que o ruim que eu fiz. É que eu não alimentei. A gente vai tentar alimentar um tenebre para ela. Porque eu ia alimentar um ratinho para ela. Mas. Congelado. Mas tem que. Será que tem como ligar o meu flash do celular aqui? Seria super legal. Enable flash. Eu sou muito noob. Meu primeiro live, né? Desculpem aí. Dá para vocês verem melhor agora. Só que daqui a dois minutos a bateria do celular acaba. Olha. Eu estou achando muito estranho. Porque ela. Essa tarântula aqui. Ela não demora muito. Ela está afim de comer. Mas ela está muito tinda. Então vou fazer o seguinte, galera. Eu vou segurar aqui. Sem assustar ela. Pronto. Já foi. Aê. Ficou massa, né? É. Sou o maior noob do mundo. Aí. A gente viu a primeira alimentação. Da Fimbriaras. Colocar para o lado agora aqui. Daí a gente agora vai... Essas daqui demoram bastante para comer, né? A gente tem a Sazimei. Que é a brasileira. Azul. A outra é a lasadora para-ribana. E a gente tem a do Loros. Não sei o que. É da Guatemala. Tarântula super linda. A gente vai começar com essas daqui. Daí a gente vai para as... Para as outras. E essa daqui é a Gramociola. Purchi Leps. Não sei como falar esse nome certinho. Olha que treme, treme. Meu Deus do céu. Ela está aqui. Eu vou abrir essa parte de cima. Com uma mão só fica difícil. A gente vai pegar um grilo aqui. E vai tremer um pouquinho. Porque eu estou pegando um grilo aqui de boa. Beleza? Vamos pegar um grilo. Eu acho que tem o Auto Zoom. Não tem não. Aqui. Eu vou colocar bem aqui. E tem outro túnel dela que fica nesse lado aqui. Eu vou jogar nesse túnel aqui. Ah, caiu lá embaixo. Aqui eu acho que tem que... Aí ela foi atrás. Pegou... Não deu para ver nada, mas... Pegou. Pegou o grilo dela. Essa aqui é uma brasileira... Brasileira. Essa é uma caranguejeira. Tarântula brasileira, né? E já que tem todo mundo aqui que ama o Tarântula. Que está aqui para ver os vídeos aqui da Tarântula, né? Eu recebi uma pergunta na live. Para alguma aranha. Eu vou fazer isso no futuro. Eu tenho um congelado agora. Eu já tinha um congelado. Que eu vou dar para a Gramostola. Não tem a... Ah, não tem. Super carinha. Tarântula brasileira. Principalmente essa daí é super cara aqui nos Estados Unidos. O Kelly falou que tinha algumas agora, mas acho que era adultas, mano. Elas custam 500 dólares. Isso é o quê? 2.500 reais no momento. Essa aqui é legal. Ela está lá em cima. Eu nem vi. Essa aqui é a babuína, né? Super. Não sei se dá para ver bem. Fica mais legal no vídeo para vocês que eu gravei. O novo celular tem um modo micro. Micro chat, tá ligado? Para mostrar para vocês. Então, no vídeo que eu gravei alimentando elas, dá para ver bem de perto, galera. As cores e tudo. Super legal. Então, eu vou pegar aqui um... Um grilo. Vou soltar aqui, porque a gente quer ver um pouquinho de ação. Sem assustar ela. Ela foi para aqui agora. Não quero, porque a gente quer ver você, por favor. Vem cá. Pronto. Ela pegou. Eu tenho que deixar a câmera de certo modo para vocês verem. Está vendo? Ela pegou lá a comida dela. Essa tarântula tem que estar crescendo um pouquinho devagar. Então, tem a possibilidade de ser uma fêmea, né? Eu sempre falo isso de vez em quando. Se ele está crescendo lentamente, pode ser uma fêmea. Os machos, eles... Não todas as espécies, mas normalmente eles crescem rapidão. Eles ficam maduros bem rápido. Espécies e contrárias no Brasil. Eu quero fazer isso bastante. Eu estou... O negócio nem é o dinheiro. E quem tem para vender aqui nos Estados Unidos. Tem muitas pessoas que às vezes tem elas. Aqui dá mais trabalho. Com certeza a GBB. Que é a Cromatopelma. Ela é um pouquinho louca. Então, toda vez que eu estou para alimentar ela, eu abro o terrário, ela coloca muita teia. Ela vem com tudo para cima. Então, se eu tenho que colocar água para ela, qualquer coisa, é super chato. Essa aqui é a Monocentropos, a Balfoury, né? Também uma tarântula africana. Vou tentar pegar um grilhinho aqui para alimentar ela. Estou dando sorte até agora de pegar os grilos, porque é super difícil quando você está fazendo isso assim. Acho que eu vou... Está difícil. Quase que eu pego um. Peguei. O que eu passo aqui gravando um vídeo para vocês? Aqui está o túnel... Aqui eu estou gravando nada. Aqui está um dos túneis dela, que eu vi ela antes. Então, eu vou tentar... chamar a atenção dela. Essa é uma tarântula que eu não vi. Ela ainda dá um bote assim na comida, saindo. Ela é super tímida. O que dá mais trabalho, galera, não é as tarântulas, é os grilos. Aqui é o lá embaixo, na minha meia. Agora eu peguei o grilhinho aqui, correndo. É igual eu, quando recebe o tiro do Warzone. Vou colocar. Então, eu não vou gastar muito tempo com ela, não, porque ela é super tímida, essa tarântula não vai sair. O que eu faço, quando eu vejo que ela... Eu deixo aqui, eu alimento as outras tarântulas, daí eu volto e vejo se ela pegou, beleza? Às vezes, elas são super tímidas ou se assustam rápido e elas pegam a comida. Então, vou deixar aqui. A gente vai para o próximo. Então, esse tipo de vídeo é super legal. É feito eu. Às vezes, eu não estou no TikTok e eu estou assistindo um... Mano, eu estou, tipo, só passando, passando lá e, do nada, ver um vídeo, assim, de alguém, tipo, fazendo cirurgia ou, tipo, tirando espinha, mano. Os negócios, vídeos lá, muito, tipo, assim, nojento, entende? Mas eu fico assistindo, mano. Não sei por quê. Curiosidade da gente, né? Do ser humano. Deixa eu ver aqui, pegar a tarântula... Vou pegar a tarântula, vou pegar um grilo aqui. Super difícil de fazer aqui, porque estão tão pequenininhos eles. E aí, eu vou mostrar para vocês exatamente a tarântula que eu estou alimentando agora, no momento. Meu Deus, o sol. Eu vou pegar, sabe o que? Com a minha mão. Eu vou passar aqui a noite toda. É super difícil. Então, aqui, galera, eu tenho... a nossa devamata, né? Que é a tarântula que a gente pegou com o Kelly. A nossa tarântula foi que ele foi o segundo criador nos Estados Unidos para... que conseguiu realmente procriar essa tarântula em cativeiro com sucesso. É outra tarântula que cava bastante o buraco. Qual foi o animal mais difícil de você que eu já cuidei? Eu acho que, com certeza, foi... Vou deixar ela aqui, na boquinha. E também, eu machuquei ele sem querer. Vou deixar aí. Se ela pegar depois, de boa, a gente não vai ver ela alimentando. Então, a gente volta depois. Vamos ver se ela pegou o grilo ou não. De vez em quando demora. Bastante. Os camaleões. Com certeza, foram os animais mais difíceis que eu criei já. Porque eles precisam de bastante atenção mesmo. Estão falando de... Nossa, essa aqui é a Salma Pés Hermínia. Eles precisam de tanto cuidado em termos de água, comida, cálcio, mas não tanto cálcio, vitaminas, luzes, troca de luzes, água. Mano, o terrário deles com ventilação, mas daí é o mesmo... Olha o tamanho que ela tá, lembra? Também precisam de umidade. Então, é muito, muito trabalho mesmo. Os camaleões. Tô tentando abrir aqui. Eu não tô gastando tempo mostrando ela, não. Porque realmente eu tô tentando abrir aqui. Fica difícil com a mão. Normalmente eu faço. Quando eu tô gravando, eu abro primeiro, né? Daí eu pego o celular e começo a gravar. Mas vocês podem ver que se elas quiserem fugir, não tem como. Abrir aqui, pronto. Aí, finalmente. Essa aqui vai ser legal. Alimentar ela. Eu tenho que pegar um grilo aqui. Primeiro, olha aqui, ó. Os grilos que é difícil de pegar. Tem que ser rápido. Aí se eu sou rápido demais, eu acabo machucando os grilos. Aqui. Aqui vai ser jogo rápido. Vê só. Acho que eu machucei muito o grilo. O grilo aqui tá tentando entrar em modo de defesa. Eu machucuei demais o grilo. Eu gosto demais do design. O grilo tá tão coitadinho. Ela pegou? Ela pegou? Não pegou. Acho que ela não pegou. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu machucuei muito, grilo. Ela entrou em modo de defesa. Nossa, tanta saudade da minha outra Hermínia que eu tinha. Tava adulta já. Não sei o que aconteceu. Ela tá entrando em modo de defesa. Talvez ela não queira comer. Ela vai fazer muda. Então, vou ficar de olho. O grilo é bom que eu machuquei. Eu gosto de machucar os grilos de vez em quando. Aí depois eu vou lá e eu tiro. Esse aqui é super fácil um novo aqui de retirar. Aí eu acabo tirando. Não quero deixar lá porque esse grilo começa a andar de volta. E ela estiver fazendo a troca do exoesqueleto dela. O que vai acontecer é que ele pode comer ela. Mas tem a possibilidade de que ela mate. Ela vai pegar agora. Vamos ver. Acho que ela tá... Acho que ela vai pegar. Mas assim, o grilo não tá se mexendo mais. Eu vou tampar aqui rapidão. Daí eu já vou me preparar pra ir pra próxima. Esperando ela. Ela vai pegar. Ela vai comer. Então, melhor pra mim. Eu não tenho o que me preocupar. Aí pegou. Deixa eu cair. Agora ela vai de volta. Vamos deixar ela quieta. Ela vai comer. Colocar ela aqui de lado. Pra dar espaço pras próximas. Agora a gente vai black pelmas. Black pelma classe. Eu falto ainda das black pelmas. Eu pegar a black pelma. Esqueci o nome de uma delas. E daí falta pegar outra. Black pelma mori. A black pelma smith. Que é muito parecida com a black pelma mori. Então essas três aí. Falta pegar pra mim. Esses postes aqui são. Difíceis de abrir. Elas não tem como escapar mesmo. A classe ela é conhecida como a. A black pelma das pernas. É rosa. É rosado. Então eu vou responder algo aqui. Eu não sei se ninguém fez nenhuma pergunta. Mas eu vou responder. Por que não tem um pote d'água nessas tarântulas? Então como é que eu faço pra colocar água pras minhas slings? Eu já tenho preparado aqui. Porque eu não sei se alguém vai perguntar. Já. Mas aqui tá uma seringa. O que eu faço realmente. Eu coloco água nessa seringa. E eu molho o lado aqui. Do. Do terrário. Se ela quiser se esconder. Tem bastante substrato. Se eu colocar aqui de vez em quando. Algo pra se esconder. Pode atrapalhar um pouco mais. Ela não tem como se afogar. Então se eu quiser também. Eu posso colocar. Uma tampinha aí de. De garrafa d'água né. Aqui. Aqui pra colocar água pra ela. O problema é que. Tão pouca água. Que vai evaporar muito rápido. Então tipo assim. Todo dia eu vou ter que ir lá. Encher de água. Vou pegar aqui um grilo aqui. Ver se ela vai querer comer. É difícil com essas tarantulas. Só porque elas ficam um tempão sem comer. E. Elas ficam nessa premuda. Por muito tempo. Aí pegou. Que legal. Eu amo quando as tarantulas. Vem assim dar um bote já. E já era. Pra próxima agora. Porque a gente. Tá com o flash ligado. E já já. A gente vai acabar acabando aqui. Com a bateria do celular. Little Kate. Abopulosos. Acho que eu troquei o nome dessa aqui também. Eles ficam trocando de nome pra lá e pra cá. Uma teia ali. Ela tá escondida. Eu acho. Eu vi ela. Quando eu tava mexendo. Ela tava lá embaixo. Não tá tampado. Então eu posso tentar. Oi. Bem-vindo a live. Então eu posso jogar um alimento pra ela lá embaixo. Beleza? Se tivesse tampado cheio de teia. Então eu não ia jogar nada. Mas eu vou. Nesse caso aqui. Jogar um grilo pra ela lá. Por que isso? Porque. Ela podia estar na premuda. Pra fazer. E eu acabo atrapalhando tudo. Então eu vou jogar aqui. Pronto. Ela pegou. A gente não deu pra ver muito bem. Mas acabou pegando. Quando eu colocar o vídeo pra vocês. Alimentando as tarantulas. Vocês vão ver como é que é bom essa câmera. Ela pega de perto mesmo. A gente vai colocar agora aqui. Aqui a gente tem a. Opa. Lobo Exorts. Galera. O Douglas. Eu não assisti ainda. Não tive tempo. É o Douglas. Como eles colocaram um vídeo. O Douglas nunca me avisam. Ele é só na surpresa. Pra ver quem tem notificação mesmo. Ele colocou um vídeo novo. Super legal. Tô louco pra ir assistir lá. Assim que terminar esse live aqui. Eu tô correndo lá. Com o Michael. O Michael a gente tá. A gente vai fazer um. Uma alimentação. Super legal. Quantas aranhas você tem? Eu acho que eu tenho umas 25 por aí. O Douglas. O Douglas. Eu acho que tem umas 40 agora. Hoje em dia. O Douglas. O Douglas tem tarântula demais. O Douglas começou com uma tarântula. Ela hoje em dia tem uma coleção impressionante. E tem umas tarântulas. Meu Deus do céu. Muito louco. Então outra Black Palma. A gente vai ver se ela vai querer comer ou não. Essas serpentes aí galera. Vocês tem que dar uma olhadinha. O Michael vai estar com a gente. Semana que vem. Eu não sei se a gente vai conversar com o Douglas. Eu acho que o Douglas tiver um tempinho. Domingo que vem galera. A gente vai ter uma live. Beleza? Opa. Pegou. A gente vai ter. Parei de contar em 42. Mano. É tipo. É uma pergunta que foi difícil de responder. Quando você passa. Assim. Pra mim. Que eu passei dos 20. Eu não sei mais. Não que a gente não queira saber. Não é importante saber quantos animais a gente tem aqui. Fica difícil de realmente saber. Dizer assim. Um número. Então aqui. Essa aqui é Black Palma. Albiceps. A gente vai pra próxima agora. Então vamos ver se o Douglas cola aí. Douglas super ocupado. Pra gente fazer uma live. Essa menina aqui. Eu acho que eu vou ter que dar um. Um tenebro gigante pra ela. Porque ela tá grande demais. Essa aqui é Black Palma Boa Make. Eu tô achando que é uma fêmea. Então a gente vai. Tirar aqui. E rezar pra que ela não. Aí Douglas. Você pode comprar esses potes. E essas tarantas. Elas não escapam mais não. Ai mano. A gente fica brincando demais. Tá vendo aí. Olha que coisa linda. Beleza. Aí galera. Vai ter. Mano. Vai ter eu. O Douglas. O Lobo Exótico. Vai ter o Fabrício. O Bewer Exótico. Vai ter o Michael. Mostrando. Tá ligado. O que ele vai tá apresentando no canal dele. Vai ser muito bom. A gente vai aqui rapidão. Pegar aqui. Uns tenebres gigantes. Que eu realmente peguei. Pra alimentar as tarântulas grandes. Então a gente vai abrir aqui. No pote. Já várias vezes. Alimentando. Elas saem correndo. Feito. Pega alimentação. Sai correndo pra tudo que é lado. Eu. No meu tempo todo. Que eu tive com animais. Em termos de tarântulas. Eu só tive uma tarântula. Escapar. E eu achei no próximo dia. Que foi uma. Salmopeias. Cambridge Eye. Naquele tempo. Quando eu tinha ela lá. Ela acabou. Escapando. Esse aqui é um. Tenebre o gigante. Que eu não gosto de limitar tanto. Porque se ela não pegar rapidamente. Ela fica com essa brincadeira. E eles acabam cavando. E daí fica ruim. Porque esses caras comem de tudo. Então se eu tiver realmente. Uma tarântula que está no pré. Que diz ela não comer. Fica aí o. O medo disso aqui. Virar um besouro. Ou ela mesmo. Tentar comer. A minha tarântula. Então eu vou colocar aqui. Que legal. Bote mesmo. Essa tarântula é linda. Essa tarântula é linda demais. As fêmeas. Eu tenho. Ela está ficando grindidinha. Sabe. Está me deixando muito feliz. Porque eu tenho. Um macho. Beleza. Ele é um pouquinho. Maiorzinho que ela. E ela agora está. Já tomando tamanho. Então estou realizando. Para que seja uma fêmea. Se for uma fêmea. E eu tiver um casal. Eu vou procriar. A gente vai ter. Ter os vídeos super legais. Então vamos tampar aqui. A gente vai para a nossa última. Que é a Black Pearl. A gente vai dar uma olhadinha. Para ver como é que fica a conexão. Ali em termos da. Das adultas. Só para alimentar. Tentar alimentar a Sônia para vocês. E daí a gente. Encerra o nosso live. Que é mais para alimentar as slings aqui. E. Vocês vão ver as adultas. Em outro dia. Beleza. Porque senão. Vai demorar demais. Vai ser um live muito longo. E aqui a gente tem. Um pouquinho de. Fungo aqui. Normal. Ventilação. Então eu fiz mais alguns furos. E alguns terrários. Mas acontece isso ainda. E a gente tem. Antes de eu mostrar essa daqui. Olha o que a gente tem aqui. Não sei se está para ver bem. Acho que vocês chamam comer bolos. Olha o tanto. Essas coisinhas. Esses insetos. Insetos não. Não sei se são insetos ou não. Mas pulando aí. Essas coisinhas brancas aí. Está vendo? Então. Esse aqui. Esses bichinhos. A gente coloca nos terrários das tarântulas. Elas comem mofo. Se deixar resto de comida. Cocô. Eles saem limpando tudo. Então não comem as tarântulas. Nem nada. Então essa daqui. É a Auro Tum. Black Palma Auro Tum. Olha ela aqui. Está vendo já as listrinhas. Como se fosse a. Amor. Em breve a gente vai ter um vermelho super legal. Então vou pegar aqui um grilo também. Tamanho super legal. Escapou. Para tentar alimentar. A coisa mais chata é tentar pegar um grilo. A gente tem um grilo aqui. Não sei se é muito grande. A gente vai colocar na frente dela. Assustei ela. Não estava esperando comida agora. Opa. Ela está com fome. A gente tem um grilo aqui também. Estou tentando. Ajudar um pouquinho aqui. Desculpa aí. Acho que ela vai pegar agora. Ela está debaixo dela. Mateuco. Coririnho. Mateuco. O grilo está debaixo dela agora. Ela não deu o bote. Ainda mais o grilo está debaixo dela. Então acho que já já está um bote legal. Olha o tamanho do abdômen dela já. Está grande para caramba. E ela ainda está com fome. Minhas tarântulas. As slings. Dependendo da espécie. Eu tento alimentar elas. Mais ou menos umas duas. Até mesmo três vezes por semana. Só porque eu quero. Que elas cresçam um pouquinho mais rápido. Mas vai chegar um tempo. Que elas vão ter o abdômen tão grande. Elas têm tanta comida. Que elas vão ficar. E daí uns dois. A três meses. De vez em quando. Sem comer. E daí muitas pessoas que são novos. Ficam com super medo. Porque essas tarântulas. Não estão comendo. Olha que bote legal. Então essas tarântulas aqui. Elas são recomendadas bastante para iniciantes. O ruim em termos de iniciantes. É que elas são caras. Super caras. Vocês vão encontrar elas. Do tamanho pequeno. Do preço bom. E elas demoram. Muito para crescer. Então o que eu vou fazer agora. A gente vai rapidão. No terrário da. Da Sony. A gente vai alimentar. Não acho que dá para alimentar as grandes. Rapidão. Porque a gente vai alimentar tenebros. Eu não vou alimentar essas ex-dengues agora. Eu vou deixar para depois. Porque elas são super pequenininhas. E super chatas. E na maioria das vezes elas não dão bote. Então a gente tem alguns tenebros aqui. A gente tem o flash ligado. A gente não sei como é que vai ficar a conexão. Porque eu estou indo aqui para a parte mais longe do Wi-Fi. Então a gente vai abrir aqui. Então a gente vai agora abrir aqui. O terrário da Sony. A Sony. Esse é o rosado da Sony. Meu Deus. Vou pegar um tenebre aqui. Gigante. E eu vou colocar na teia aqui. Porque daí ele não tem como. Descer super rápido. Aí ressona. Eu amo essa tarântula. Ela. O Rex. O dragão barbudo. Eu amo os animais em tudo. Mas essa tarântula aqui é super especial para mim. Super especial para mim. Então eu vou fechar aqui agora. Aí galera. Boa noite para a Sony. A gente vai agora. Fechar. Aqui em cima. Eu tenho a minha adulta. Trator Keita Ball Plossom. Está difícil de alimentar ela um pouco. Porque eu não tenho muito espaço aqui em cima. Então eu tenho que abrir um pouquinho aqui. Tomara não assusti ela. Fica aí quietinho. Porque eu vou jogar aí mesmo. Um tenebre para você. Não. Sai. Eu vou ter que botar muito lá para trás. Vamos ver se dá para alimentar ela. Daí eu vou ter que pegar o tenebre aqui com a minha mão. Porque eu não sei se vai caber. Pega aqui mesmo. Tem que tomar uma maneira melhor de alimentar ela. Então eu vou soltar ali. O tenebre não quer cair. Não caiu longe demais. E vai ser chato. Está vendo? Para mim é que é isso para perto dela. Ela não caiu. Agora eu não tenho como pegar. Porque eu não tenho espaço aqui. Se ela fosse atrás seria legal. Mas eu acho que ela não vai. Eu não vou gastar tempo. Depois eu vou atrás desse daí. Eu sei mais ou menos onde ele vai estar. A maneira que eu faço é que eu arrasto o terrário para esse lado aqui. E eu tenho que olhar para baixo. Daí eu tenho como ver realmente onde ele está. Daí eu só tenho que cavar e pegar. Ele pensa que ele é esperto. Ele vai se esconder. Mas não é assim não. Então fica um pouquinho difícil assim. Para alimentar ela aqui. Para vocês. Vou fazer fechar aqui. Logo. Porque eu não quero deixar que minha tarântula escape. A gente vai agora tentar alimentar a... Deixa eu ir rapidão aqui nos... Nas mensagens. Você já tirou criar de algum animal seu? Ainda não. No momento não. Eu estava na espera da minha pogona. A fêmea que eu acabei de pegar. Mas ela está com... Por causa do ferimento que ela teve. Quando realmente eu adotei ela. Ela não está crescendo tão rápido assim. Então ela está tendo alguns problemas. Mas eu queria... Realmente eu tenho que arrumar uma fêmea pogona. Para ter os filhotes do Rex. E daí eu quero trazer uma... Eu quero trazer uma... Um macho da Grama Sol La Rocea. Para procriar com a Sony. Vou pegar um Tenebra aqui gigante. A gente vai tentar alimentar agora a... A Ruby. A Ruby agora tem mais espaço. Tem como alimentar ela. Vamos ver se ela vai querer vir aqui comer. De longe vocês vão ter que ver. Porque está difícil. Então eu vou jogar bem de lado. Aqui atrás dela. Que bote legal. E aqui eu coloquei um tronquinho. Que eu tinha. Então eu coloquei aqui. Ela já via ela lá dentro. Entrar uma vez. Mas ela não utiliza. Ela está debaixo ali. Então é super legal. E quando eu... Então nas lojas todas. Eu não sei aí Douglas onde ele mora. Mas aqui em Maryland. Mano, está faltando fibra de coco. Que é o que a gente coloca aqui. Não é só fibra de coco misturada já com a... Está faltando em vários lugares. Mas eu tive que fazer a encomenda pela internet. Porque nenhuma loja tem no momento. Então a gente vai agora. Fechar aqui. Em cima. Eu sempre quando eu termino com a tarântula. Eu vou logo lá e fecho. Para elas não escapar. Eu acho que ela está... Ela está vendo. Ela está ligada. Está vendo aquela vibração ali do nada. Debaixo do substrato. Está chamando a atenção dela. Depois eu tento novamente. Quando eu terminar o live. Olha quem veio aqui. Para dar um oi para vocês. Que legal. Acho que ela vai entrar agora no túnel. Olha lá. Deu certo. Um pouquinho apertada ali. Mas ela... Arrubi. Arrubi entrou na toquinha que eu fiz para ela ali. Aqui vai ficar um pouco mais interessante. Porque eu não sei onde é que está a vehicularia. Ela gosta de ficar... Ah, ela está aqui. Esse horário fica... Meus filhos. Meus filhos. Não está dormindo agora. Que não aguentou. A gente saiu para fazer compras mais cedo. E... Qual o nome dessa? Se você está perguntando dessa daqui. Que é a do bumbum vermelho. Essa aqui é uma Tretel Kate. Ou Tretel Carol Vagans. É uma ex-Black Palma Vagans. Agora trocou o nome científico dela. O gênero, né? O gênero. E agora tipo é Tretel Cattle. Então é isso aí. Dessa daqui. Pronto. Então essa aqui é Tretel Kate Vagans. É do... Encontrada no México. Beleza? México, né? Aqui a gente tem... Essa aqui é legal de alimentar. Eu gosto demais. Ela vai se afastar um pouquinho. Tem, tem. O nome dela é Ruby. E foi um dos meus seguidores. Galera, eu gosto de dar nome aos meus animais. Eu tenho que esperar com as tarântulas para ver se é fêmea ou macho. Aqui, ó. A gente tem uma Vicularia. Vicularia. Uma fêmea que não tem nome. Se você quiser dar um nome agora legal para ela, eu aceito. Qual nome que você quer dar para mim? A Vicularia. A Vicularia. É uma fêmea. E aí, Vitor. Qual o nome que você quer dar para a Vicularia Vicularia? Eu vou abrir aqui um pouquinho de leve, porque a patinha dela está bem ali no brigo. Sunny. Beleza. Então o nome da Vicularia Vicularia agora é Sunny. A gente vai abrir aqui. A patinha dela está ali. Eu não quero. E agora, essa aqui é super legal, porque a nossa Sony, ela é super legal na hora de comer. De vez em quando ela é um pouco educada, de vez em quando ela é um pouquinho agitada. Então a gente vai ver agora o que vai acontecer. Então eu vou pegar um Tenebra aqui da maneira legal para dar para ela. Então agora a gente vai alimentar a Sony. Olha que boate legal. Ah, será que ela vai querer comer? Ela não vai querer comer? A Sony acho que não quer comer hoje não. De vez em quando ela dá uma de que não quero comer, do nada, ela dá um boate. Eu comecei a trabalhar com pet shops, né? Eu trabalhei com animais quando era... Caiu aqui embaixo. Eu comecei a trabalhar com animais que moravam no Brasil, assim. Mas nada em termos de tarântulas, assim. Alguns outros animais, assim, que normalmente a gente cria, né? Aves. E tudo. Perdi a comida da Sony, mano. Ainda bem que ela mora lá em cima. Mas acho que a Sony não vai querer comer. Então eu não vou perturbar ela. Mas essa aqui, para vocês verem a cor dela. É linda. Essa aqui é uma fêmea. Chama a Sony agora. Então a gente... Eu comecei a trabalhar com animais exóticos na loja americana quando cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Foi o meu segundo... Não, o terceiro trabalho. E foi super, super legal. Foi conhecimento que eu conheci lá. Trabalhar com os répteas, as tarântulas. Foi super legal. Aqui, antes de correr, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho, tá? O flash não está ajudando em nada. A gente até a polcletéria metálica. Mas eu vou começar agora tentando alimentar a minha louca aqui da minha... Vocês me perguntaram qual é o animal mais louco que eu tenho. Ou seja, é mais difícil, assim, em termos de alimentar. Eu acho que é go-life. Mas... Essa daqui, ela é... Ela é... Ela é outro nível. Então eu vou tentar chamar a atenção dela aqui. Eu tenho até um vídeo super legal dela. Deixa eu colocar aqui. E ver se ela vem. Eu não gosto de segurar. Eu não gosto de segurar a comida. Só com certas tarântulas, como eu fiz agora com a veicularia veicularia. Com essa daqui, ela vai errar. Ela vem para cima. Ela vem pulando com tudo. Mas essa daqui, deixa eu mostrar o nome para vocês. É uma Cromatopelma cianipubensis. Que é conhecida também como a GGBB. É uma fêmea também. E na próxima live que eu fazer, a gente vai ter alguém colocando o nome dela. Beleza? Então ela não tem nome ainda. A minha Poclatera Metálica não tem nome ainda. E a minha Poclatera Força Storm não tem nome ainda. Então são tarântulas que estão fêmeas. E a gente vai... Vocês vão me ajudar a colocar nome nelas. Então... Fiquem espertos. No próximo live, a gente vai ter mais de vocês ajudando a colocar nome nas tarântulas. Então agora vai ser um pouquinho... Vamos ver o que acontece aqui. Um pouquinho rápido. Que sabe? Essa... Olha, de todo... Toda tarântula que eu... Que eu não quero receber uma grampeada dessa daqui. Porque o veneno dela é um pouco mais potente. Então agora, galera. O momento da verdade. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tentando alimentar a Poclatera Metálica. Que a minha queria que fosse calma. Igual a do... Igual a do... Como é que fala? Deixa eu tentar virar aqui a câmera. Eu acho que tá... Pra eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês. Desculpa aí. Mas tô tentando que é uma forma que eu não tenho muito espaço. Que eu mudei algumas coisas. Pra alimentar essa garota. Foi até legal. Agora o bote dela. Ah, não se esconder. Não, peraí. Espera um pouquinho. Deixa eu tirar aqui essa folha. Talvez é pra vocês verem ela melhor. Olha lá. Pra não assustar ela. Tarântula linda. Essa Poclatera Metálica é uma fêmea. E essa daqui, cientificamente, a gente não sabe realmente como é. Sustella. Não queria assustar ela. Sustella. A gente não quer levar uma grampeada dela. Porque tem citomas um pouquinho mais fortes do que você receber. Por exemplo, uma picada da Sunny, né? Que é a nossa avicularia, avicularia. Ela realmente dói mais. Você vai ter febre, vômito, essas coisas. Então, não vai te matar, mas é algo que você quer ficar longe. E a gente tem um projeto em caminho, galera. Como eu falei, eu tô esperando o substrato. Eu tenho vários. Eu tenho vários. Olha só como é que tá mofado. Eu tenho vários comebolas, mas eu não quero utilizar no momento. Não tô fazendo mal nenhum a tarântula isso aqui. Mas a gente vai fazer. A gente vai montar uma montanha super mais aqui de substrato. A gente vai retirar a nossa golaia, que está aqui. Tá vendo? Ela tem muito espaço. Mas eu quero colocar uma luz LD aqui. Eu quero colocar umas plantas vivas. Eu quero realmente colocar super mais coisas. Aquele tunho dela ali não cabe mais. Ela gosta de se esconder de vez em quando. Mas ela tá grande. Como eu falei pra vocês, eu vou alimentar ela um ratinho. Mas eu não tenho um ratinho vivo. Eu tô ratinho só mesmo congelado. E o que eu faço, eu coloco perto dela e ela vai. Eu não sei se ela vai querer comer. Eu não sei se ela tá impremuda, o que seja. A semana passada ela não quis comer. Então, eu vou colocar aqui um... Um tenebre aqui do lado dela. Ela normalmente é super... Agressiva nos botes. Então, caiu algo, ela já tá indo em cima. Então, eu não sei se vai acontecer. Então, eu acho que ela vai pegar. Não vai pegar. Como eu falei, ela não tá comendo muito. Ela é grande. Então, o tenebre tá andando ali embaixo dela. Olha o tamanho dela. Eu acho que ela não vai comer. Ela bebe bastante água. Esse copo d'água aqui tem que tá cheio o tempo todo. Ela não vai comer. Só pra vocês verem o tamanho. Eu vou contar, colocar a minha mão aqui. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dessa garota. Tá vendo? Ela é grande. Ela é grande, é grande, é grande demais. Então, eu quero ajeitar o terrário dela aqui pra ficar legal. Eu não quero também que ela só te serra das em mim. Então, eu vou deixar o tenebre ir. Não tem problema nenhum. Depois a gente pega. Olha só. Grande demais. Ela é muito grande. Demais mesmo. Então, o que eu vou fazer agora é fechar. Para quem cria tarântulas ou animais peçonhentos, ou o que seja. A minha dica que eu faço, eu sempre faço aqui, mano. Qualquer animal. Não seja que tem veneno ou não. Eu sempre olho umas duas vezes pra ver se eu tampei tudo. Você pode esquecer de vez em quando. Isso pode machucar o seu animal. Ou machucar alguém. Então, aqui ó. Fechado. 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 Eu sempre olho. Então, principalmente os que não tem porta na frente. Tá fechado. E a Sônia. A Sônia eu já peguei na mão. Eu já peguei a rubi na mão. Eu acho que eu já peguei... Eu já peguei essa aqui na mão. Mas no modo um pouquinho diferente. No vídeo eu mostro pra vocês uma maneira diferente. Você pode pegar uma tarântula. Sem realmente deixar ela subir na sua mão. Nesse vídeo aqui a gente tem algo... Nesse vídeo aqui. Nesse container aqui a gente tem algo triste. O que acontece? A gente não pode fazer nada. E a gente tem que tirar ele. Esse túnel aqui eu vou utilizar realmente pra Goliath. Aqui em cima a gente tem uma tarântula morta. Beleza? Essa tarântula morta aqui. Ele é um macho. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Esse carinha aqui chegou o dia dele. Ele é um agramossolar Atheon. Eu comprei ele na loja de animais. Chegou o dia dele. Eu faço assim. Não foi... Ah, ele morreu de saúde. Ou seja, ele ficou maduro. As tarântulas... Os machos quando ficam maduros. Que eles saem pra procurar as fêmeas. Eles se não encontrar uma fêmea. Eles acabam morrendo com o tempo. Então eles vivem bem menos tempo. Talvez dois anos. Do tempo que eu tive na loja. Foi o tempo que ele se carinha tava na loja. Então ele viveu cerca de uns dois anos. É muito pouco tempo. Com a tarântula fêmea que vai viver 30 anos. Então 30 anos. Ela pode viver facilmente. A Sônia. E os machos podem viver de dois anos. A cerca de sete anos. Dependendo da espécie. Aqui são as duas últimas tarântulas que eu vou alimentar. Essa aqui é a... Nossa... Blackpelma... Emília. Como eu falei pra vocês. É uma das tarântulas do meu sonho. Infelizmente acabou sendo uma fêmea. Eu vou ir na loja novamente de animais. E eu vou comprar outra. Porque elas estão custando só 60 dólares. De um tamanho bom já. Então... Tem a possibilidade de eu pegar outro macho. Ou se não eu pego uma fêmea. Mas eu vou arriscar de novo. Porque essas tarântulas são 240 dólares. Beleza. Com outros criadores. Sem saber se é fêmea ou não. Então eu vou pegar aqui um tenebre. E eu vou colocar aqui pra ele. Tem que agitar aqui um ângulo pra vocês verem de boa. Sem atrapalhar. Caiu já na frente dele. Ele pegou. E agora a gente vai para... O nosso... O macho que eu tava falando pra vocês. Que é a Boa May. Isso aqui é um Black Palma Boa May. Então eu vou abrir aqui. O live eu comecei já há um tempo atrás. A gente tá na nossa última tarântula. Mas vai ficar no canal pra vocês assistirem. Pra quem a gente tá chegando agora. A gente vai fazer mais lives assim. Essa é a primeira live que a gente tá fazendo. Em termos de animais. Domingo que vem. Pra quem está aqui agora. Lembrando. Domingo que vem. A gente tem uma live. Super louca. Com... Com o Maicon. Que vai trazer... Vai mostrar a gente algumas das serpentes. Que ele tem caríssimas. Beleza. A gente vai ter... O Douglas Lobo. A gente vai ter o Fabrício. Todo mundo junto na live. Vai ser super louco. Domingo que vem. Até agora tá marcado pras oito da noite. Beleza. No horário do Brasil. E aqui às seis da tarde. Então... É duas horas de diferença. Essa aí é a nossa última tarântula. Que a gente alimentou. Tem a Saimei também aqui. Ela tá escondida. Mas eu não vou ter que mexer em tudo. Então vai deixar. Eu vou deixar pra depois. Beleza. Mas deixa eu ajeitar aqui a cobre. Isso aí é tudo. Que a bateria do meu celular tá carregando. Tá tudo de boa. Beleza. Com os animais. Eu tô trazendo o vídeo pra vocês. Usar o palco do Gecko. Eu vou trazendo informação também. Em termos de quanto eles custam no Brasil. O que você pode fazer pra adquirir um. E tem muitas coisas. Pra quem tá aqui ainda, galera. Eu criei um canal. Beleza. Pra videogame. E eu quero ajudar vocês. Não só aqui. Mas nos outros canais. Em termos de fazer alguns prêmios legais. Então, pra quem assistiu a live. Tá chegando agora. Prestem atenção bastante. Na live. Que vocês viram. Que vocês aprenderam em tudo. Porque na próxima live. Ou se não mesmo. No meu Instagram. Quem não segue ainda no Instagram. Galera. Por favor. Segue no Instagram. É meu zoológico. É muito fácil de encontrar lá. Eu vou fazer alguns sorteios. De pics. Beleza. Eu quero fazer um sorteio. Há muito tempo no canal. Com camisas. Eu estou trabalhando nisso ainda. Negócio de Covid. Não ajudou com nada. Então. Fique esperto. Beleza. Que vai ser. Eu vou colocar uma foto. Vou colocar. Falar no stories. Pode ser uma live que eu faça. Eu vou fazer algumas perguntas. Vou colocar alguma informação. E quem normalmente acertar primeiro. Vai ganhar um pics. Beleza. E eu vou fazer isso. Frequentemente. Não sei se você sabe qual é a palavra agora. Um pouquinho ali. Um pouquinho ali. Uma quantidade aqui. Uma quantidade ali. Alguns prêmios maiores do que o outro. Mas vai ser algo legal. Que eu posso ajudar vocês. Beleza. Alguma coisa. Vocês talvez queiram comprar um animal. Nem tanto assim. Porque é 2.500. 200 animais no Brasil. Mas vocês podem. Sei lá mano. Vocês vão sair. Precisa sair para levar mina. Oi. Lucas Gameplay. Aí vocês podem sair para levar mina. Para um restaurante. Vocês podem ir para o cinema. Vocês podem pagar um lanche. Vocês podem fazer as coisas super legais. Então. Galera. No meu Instagram. Ou aqui mesmo. Mas no Instagram. Em termos de tempo. Eu estarei fazendo alguns pics. Beleza. Começando essa semana. Então fiquem ligados nisso. Vai ser super legal. No meu canal. Que vai começar. Ser mais frequente. Vídeos e tudo. Do gaming. Beleza. Que a gente vai jogar videogame. Lá. Antes de vestir e tudo. Quando a gente bater. Cerca de mais ou menos. Uns 10 mil inscritos. A gente tem 117 mil aqui. Uns 10 mil inscritos lá. Eu vou fazer o máximo possível. De. Doar. Para vocês. Um Xbox. Da nova geração. O S. Beleza. Eu vou. Comprar ele no Brasil. Para não ter problema nenhum. De mandar para ir para o Brasil. Não vai ter nenhuma. Não vai ser propaganda. Vocês não vão ter que comprar nada. Só quando a gente bater 10 mil mesmo. No outro canal. De videogame. Eu vou fazer isso. Beleza. E nesse canal aqui. Em breve. No futuro. Eu vou ajudar um de vocês. Com um. Mano. Vai ser super legal. De a gente. Ajudar vocês a conseguir. A criar um leopardo gecko. Porque é um dos animais mais conhecidos agora no Brasil. Então a gente vai fazer isso aí. Super legal. Essa ajuda. Vai ser super legal. Mas é aí galera. Eu vou nessa. Eu estou aqui nesse quarto. Há muito tempo. E eu vou agora ajeitar todas as tarântulas que estão aqui. Deixar tudo certinho. E eu vejo vocês no próximo live. Que chegou agora. Não fica triste. Tem muitas outras lives que a gente vai fazer. Beleza. Então. Um abraço. Um beijo. Muito obrigado quem chegou nessa live. Não fica triste. Porque a gente vai fazer outras lives. Beleza. É isso aí galera. A gente vai ser super legal. Essa live. Super legal mesmo. Não espera hora. Não espera hora. Não espera hora. Não espera hora de fazer. Vai estar tudo salvo para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E daí na próxima live. Domingo que vem. Fiquem espertos. Fui.